Então gente, estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim trazer pra vocês os produtos pra pele e maquiagem que eu venho utilizando, os que eu mais venho gostando e outros nem tanto, né, muitas decepções. Algumas decepções, vou dizer pra vocês que a maioria dos produtos eu venho gostando aí de utilizar. Vou começar então trazendo pra vocês essa paleta, né, tem um vídeo de Maquia e Fala que eu pedi pra vocês dicas de paletas de sombra pra eu comprar. Vocês deram um monte de dica que eu fiz, fui lá e comprei uma paleta da Ruby Rose, 32 reais, bem baratinha, porque se não, né, não desse certo, não ia ser tanto dinheiro assim jogado fora porque ela me custou 32 reais. Eu não vou virar ela aqui pra mostrar pra vocês porque chegou com duas sombras quebradas, né gente, que pena. Mas eu tô deixando aqui porque as sombras são lindas e foram uns 32 reais mais bem pagos da minha vida. O nome dela é Soft Nude Palette, que é uma paleta que tem cores incríveis, super pigmentada, realmente fica linda. E as brilhosas são bem brilhosas, bem a minha cara rosada, nude, umas cores que eu amei, gente. Amei, 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 realmente 32 reais que foram muito bem dados, vou utilizar aí por muito tempo, uma paleta que eu amei de verdade. Outra que eu venho utilizando, essa aqui que eu recebi lá da Época Cosméticos, né, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas e recebidos. É a paleta 3 em 1 by Alê Souza, da Payot, e eu venho utilizando ela também mais pra sombra, tá? Mas dá pra utilizar como blush, né, acho que essa aqui dá pra utilizar como blush, como pó, como iluminador. E ela é linda, fica linda na pele, não é tão pigmentada quanto a da Ruby Rose, porque eu acho que ela tem cores mesmo mais frias, mais suaves. Mas fica linda na pele, dá um glow bem bonito, bem brilhoso. Então, também amei, amei. Duas paletas que eu tô amando utilizar aí na minha pele. Esse mês também eu utilizei esses dois batons aqui, esses aqui eu recebi da Beleza na Web, juntamente com a Maybelline, né, que eram aqueles lançamentos lá que foram feitos, que foi feito no dia em comemoração ao Dia da Mulher, que são os batons da Frida Kahlo. Os outros eu já utilizei, esse mês eu utilizei esses aqui, que inclusive eu gravei vídeo aqui com vocês, que é, gente, o Lover e o Ruler. Acho que é esse o nome. São batons muito bons, eles realmente fixam na nossa boca, duram horrores e tem acabamento mate, mas não deixa a boca craquelada, sabe? Porque o meu problema com batom mate desse tipo aqui é que geralmente eles deixam minha boca muito seca e eu tenho a boca já seca, então não pode uma coisa que deixe minha boca mais seca ainda. E eles não deixam, fica um acabamento super incrível, tem uma excelente durabilidade, as cores são lindas, e o link vai estar aqui no box de informações pra vocês com as cores disponíveis dessa linha. Outro produtinho que eu recebi da época Cosmetics que eu utilizei foi essa caneta aqui, delineadora, da Boca Rosa também, da Payot. E essa aqui vai entrar como reprovada, não gostei. A primeira vez que eu utilizei eu amei porque ela é super pigmentada, então a cor fica linda, né, fica bem pretinho, super fácil de fazer o delineado, mas o negócio transfere, gente, demais. Tem um vídeo que eu fiz a maquiagem com ela, quando eu fui editar o vídeo, o vídeo tá aí pra vocês, vou deixar ele linkado aqui no box de informações, eu vi que tinha transferido aqui pra minha pálpebra, aqui pra essa parte aqui de trás da minha pálpebra móvel. Então não gostei, não gosto de coisa que transfere. Aí testei, passar o outro delineador por cima pra ver se não transferia, e ainda assim transfere, então não gostei. Não é o produto que eu vou utilizar porque, né, não tenho condição de passar um negócio que fica grudando ali na parte de trás, estragando a maquiagem da gente. Isso aqui vai entrar como reprovada. Essa caneta delineadora aqui da Boca Rosa, não curti. Se vocês tiverem dicas de como fazer pra não transferir, me deem dicas, né, gente, porque eu sou bem nova aí no ramo da maquiagem. Também recebi lá da Época Cosméticos esse rímel, que ele é a prova d'água, é uma coisa que eu amei, porque eu queria muito o rímel à prova d'água. Uma vez eu fui no Snowland, lá em Gramado, né, que tem neve artificial, e caiu no meu olho, e, gente, eu fiquei parecendo um panda. Eu só vi isso depois das fotos, que tava tudo preto aqui, porque o rímel tinha descido e tinha borrado toda a maquiagem, então gostei bastante. Não testei jogar água nele ainda, mas pra mim tá bem tranquilo, tá funcionando super bem. Quando eu estiver na chuva, né, ou for em algum lugar que vai molhar, vou ver direitinho. Mas gostei bastante do resultado. Ele só não deixa bem volumoso, sabe, ele dá aquele glowzinho, é o que eu tô utilizando hoje, e é o que eu venho utilizando nos vídeos, mas não deixa tão volumoso, não tem um acabamento assim tão diferenciado, mas pelo fato de ser a prova d'água pra mim, já é um favorito aí do mês de abril, vou utilizar aí por muito tempo. Outro produtinho que eu venho trazer pra vocês e que eu venho utilizando é esse spray aqui, preparador de pele da Avon, e ele eu venho gostando, eu gosto de passar depois da maquiagem, porque ele também ajuda a fixar mais a maquiagem. E tinha um dia que eu tava com a pele bem descamando, porque eu tô usando uns ácidos na pele, e eu passei por cima e ele deu uma acalmada, gente, nem precisou tirar a maquiagem pra passar hidratante, deu uma acalmada, nem parecia que tava descamando nada. Então esse aqui vai entrar pros aprovados do mês de abril, é spray, preparador e fixador de maquiagem da Avon. Ainda da Avon, gente, eu vou desistir, desistir de comprar maquiagem da Avon, porque não dá certo, não tem jeito. Mas o que eu vim falar com vocês que vai entrar como reprovado, que não tem condições, é essa base aqui da Juliette, né, da linha da Juliette, que é a Base Serum. Eu tava super curiosa pra testar essa base, eu nem sei quanto que ela custou, mas foi um pouquinho caro, né, se a gente for levar em consideração aí as outras bases disponíveis no mercado. Meu tom pra base é sempre o Beige Médio, então eu peguei Beige Médio, pra começar ela é bem mais clara do que a minha pele, deixa um acabamento muito, não sei, gente, não fica legal. E outra coisa que eu não gostei nela é que eu nem preciso passar próximo, né, aqui aos olhos. Se eu boto aqui um pouquinho mais embaixo, já começa a me arder os olhos, me dá uma lacrimejação horrível. Então a base que eu não tô conseguindo utilizar, primeiro porque eu não gostei da espalhabilidade dela, não fica legal na minha pele, não gostei do tom dela e não gostei do fato dela, né, me irritar os olhos, porque chega só próximo aqui e já começa a lacrimejar os olhos, então fica bem difícil de utilizar. Esse aqui vai entrar como reprovado, não gostei, não sei o que eu vou fazer com essa base, mas não tem como utilizar. Agora passando para os produtos pra pele, gente, que é uma coisa que eu amo, amo cuidar da pele. Melhor coisa do mundo, e quando tu vê que a pele tá evoluindo, melhor ainda. O que eu venho trazer é esse Clicin Oil aqui da Radalabo, né, que tinham me recomendado, que diziam que era muito bom, e sim, é maravilhoso, tanto que eu venho utilizando só ele, gente, ele traz um resultado incrível, rapidinho já remove a maquiagem, deixa a pele aveludada, nada ressecada, consegue retirar tudo. Pra mim, Clicin Oil e Clicin Balm vão sempre fazer parte da minha vida, porque é muita facilidade, não precisa de algodão pra ficar tirando maquiagem, né, e é só dois pumps já é suficiente pra fazer a remoção, funciona super bem. Tem disponível lá na Época Cosméticos, o link vai estar aqui no box de informações pra vocês. Esse aqui eu comprei, eu paguei acho que R$68, mas já vi ele por R$62, então vale a pena dar uma garimpada aí pra ver se encontra num preço melhor. Outro produto que eu também venho utilizando, esse aqui eu recebi da Principia, a gente tem cupom de desconto lá na Principia, tá? Vou deixar o link da Principia juntamente com os nossos cupons aqui no box de informações pra vocês. Recebi esse lançamento aqui que é o AL10, ele tem ácido lático e ácido córdico, é um ácido na verdade na nossa pele, né, ele deixa a pele assim pinicando as primeiras vezes que a gente utiliza, mas agora eu não venho sentindo mais nada e é ideal pra uniformizar o tom da pele, que é uma coisa que eu gosto, deixar a pele mais iluminada. Como eu tenho muitas manchinhas de espinha, muitos poros, eu gosto muito desse tipo de produto. Como faz pouco tempo que eu venho utilizando, eu não sei se ele funciona muito bem pra uniformizar o tom da pele. Minha pele, claro, tá mais iluminada, mas não venho utilizando só ele. Mas é um produto que eu acho que vale a pena pra quem quer esse tipo de produto, né, pra uniformizar o tom da pele, que tem um preço super camarada, gente. É a Principia, é uma empresa de dermocosmético nacional que tem um preço mais acessível e ativos, né, que realmente tem essa proposta de trazer um tratamento de verdade pra nossa pele. Além desse aqui, eu venho utilizando outros produtos da Principia que eu quero trazer resenha pra vocês, que eu amo o resultado e que eu acho que vale muito a pena. Não deixa a pele melecada, não deixa a pele grossa, deixa a pele mais sequinha. É um produto que desliza e espalha muito bem. Outro que eu venho trazer pra vocês e que traz um resultado maravilhoso, gente. Eu venho falar mais sobre o acabamento, porque o resultado mesmo tem que ser a longo prazo. É o Sabe Silice 10 da La Roche Posay, esse aqui eu recebi da época, cosméticos. E, gente, é a melhor vitamina C que eu já utilizei na minha pele com toda certeza. Ela tem um acabamento sérum, ela deixa a pele bem aveludada, funciona como se fosse... Como é o nome daquele negócio? Ela funciona trazendo uma forma de blur na nossa pele, deixando a pele mais lisa, mais deslizante. É maravilhosa. A única coisa que eu não gosto dela é a boca aqui do produto, porque acaba que tu estraga um pouco de produto, porque é bem fininha a boquinha, tu tem que vir com bastante cuidado, né, pra não vazar produto aqui pra fora. Mas tem uma textura super agradável. Quem tem pele oleosa vai amar o resultado. Quem quer dar aquele blur na pele, deixar a pele com um aspecto mais uniforme ali imediatamente na hora da aplicação, vai amar o resultado. Não deixa oleosa, não dá espinha. Pra minha pele é maravilhosa. Tem um excelente rendimento, tá? Três gotinhas já é suficiente pra espalhar em todo o rosto. E eu venho amando. Vamos ver se a longo prazo vai trazer um bom resultado aí pra uniformizar o tom da pele. Eu utilizo toda manhã e com certeza. Aprovadíssimo aí do mês de abril. Outro produtinho que eu venho utilizando, esse aqui da Bioderma, é o Pigment Bio Concentrate. Não sei muito bem como se pronuncia. Esse aqui eu venho utilizando na parte da noite. E esse aqui sim, deixa a pele bem melecadinha. Então é impossível utilizar durante o dia. Nem sei ser recomendado durante o dia. Mas por ele ter esse acabamento bem pesado, bem oleoso, eu utilizo na parte da noite, tá? Eu tenho pele mista. Pra mim não é um problema utilizar um produto mais oleoso. Quando é mais oleoso, eu só utilizo na parte da noite. Não sinto que aumenta a minha oleosidade. Com relação aos resultados dele, eu não sei falar pra vocês, né? Eu venho falar mais com relação ao aspecto. Inclusive quem já utilizou, né? Se você teve resultado com ele. Comenta aqui pra mim nos comentários quais resultados vocês obtiveram. Como faz pouco tempo que eu venho utilizando, eu venho falar mais da aparência. Ele também tem vitamina C. E tem a proposta de uniformizar o tom da pele. Eu passo na parte da noite, sinto que deixa a pele bem melecadinha. Então se tu não gosta de produtos com esse tipo de acabamento, provavelmente não vai gostar muito do resultado dele. Outro que eu venho utilizando é esse aqui da Avene, que é o Auxitive Night. Então esse aqui é pra utilizar na parte da noite. Teve uma escrita que disse que ele deixa a pele bem oleosa. Na minha pele ele não fica oleosa. Ele tem acabamento super agradável. Claro que ele não deixa a pele assim, bem sequinha. Mas fica um oleosinho, tipo, nada muito exagerado. Eu utilizaria tranquilo essa textura ao longo do dia, sem problema nenhum. Mas esse aqui é pra utilizar na parte da noite. Também desliza super bem. Deixa a pele com acabamento super aveludado. Tem um cheiro bem forte de vitamina C. Assim como a vitamina C da La Roche, tá? Tu sente aquele cheiro de ferro realmente. Mas é bem tranquilo de utilizar. Na minha pele eu não sinto oleosidade. Também utilizei o hidratante da Neutrodina, que é o Hydro Boost. Esse aqui é o hidratante mais levinho, né? Ele tem 17% de ácido hialurônico na sua composição. É um hidratante que eu recomendo pra quem não tem pele muito ressecada. Porque ele não vai conseguir trazer um resultado potente pra tua pele. Pelo menos não venho sentindo de acordo com as primeiras aplicações. Traz um resultado de hidratação mais leve. Excelente pra utilizar ao longo do dia. Porque ele tem um acabamento bem leve, bem sequinho na pele. Não deixando oleosa. Então eu acho que pra quem quer essa hidratação mais leve ao longo do dia, que é um tipo de hidratação que eu gosto de utilizar na minha pele durante o dia, vale a pena o investimento. À noite que eu foco em hidratações mais pesadas, né? Pra amanhecer com a pele no outro dia radiante. Também utilizei esse serum aqui, Effaclay. Esse aqui é anti-acne, anti-marcas de acne e traz um efeito peeling. Não sinto que formiga a pele, não sinto, né, que traz um resultado abrasivo na pele. Tem um acabamento sequinho na medida. Não é muito oleoso, mas também não é extremamente sequinho. Quando tu termina de aplicar, tu sente, né, que a pele tá um pouquinho preguentinha, mas some rapidinho. É pra ser utilizado também durante a noite. E eu venho gostando do resultado. Quero utilizar mais vezes pra ver se vai ajudar aí a diminuir as minhas marcas de espinha, né? Porque quando eu era adolescente, eu tinha pele que parecia uma lixa de tanta espinha que tinha. E também, né, eu utilizei o Lift Repair da Estaderm. Gente, esse aqui é o produto mais luxuoso que eu acho que eu já utilizei nos meus olhos. E vem trazendo um resultado muito bom. Deixa, eu tenho o meu problema com olheiras, é mesmo por falta, né, por pouco sono, porque eu durmo pouco. Então eu sempre gosto de investir em produtos que hidratam muito a pele ao longo da noite, pra no dia seguinte ou não amanhecer tão acabada. E é um produto que vem trazendo um excelente resultado, né? Eu acho que preciso utilizar mais vezes pra ver o resultado a longo prazo. Mas o acabamento é maravilhoso. Ele tem um aplicador bem de ladinho, bem bom de fazer massagem ali nos olhos. Fica bem hidratado. Porque mesmo utilizando os ácidos, né, na minha pele, que deixa a pele um pouco mais ressecada, principalmente os ácidos que são próprios aqui pra utilizar na área dos olhos, que é uma área mais sensível, ela hidrata, né, ele hidrata super bem. Não fica nem um pouco dolorido, nem um pouco ressecado. Então eu acho que é excelente também pra ser utilizado com ácido voltado aí pra área dos olhos. E por enquanto é isso, né, gente. Esses foram os produtos pra pele que eu testei esse mês, os que eu mais e menos gostei de utilizar. E aí comenta aqui pra mim se você já utilizou algum desses produtos e quais resultados eles trazem aí pra pele de vocês. Esse então é o vídeo. Um super beijo e até a próxima.